Bem pessoal, nós vamos começar um novo conteúdo e vamos começando aqui com o céu, com apenas nuances de azul, claro, azul celeste, com também nuances de nuvens. Como eu sempre digo, o céu é só, é aleatório. Existem infinidades de maneiras de se pintar ou se desenhar o céu, infinito, tem várias cores, tonalidades, nuances, tem vários tipos, pode ser um céu chuvoso, um céu claro, um céu com bastante raios solares, laranja, vermelho, então o céu é infinito. Ao invés de estar fazendo esse céu dessa maneira, eu podia fazer com raios, raios solares, dependendo da hora que for para se pôr, ele tem várias tonalidades de laranja, também um certo lilás profundo. É incrível, o céu é maravilhoso. E esse conteúdo é um conteúdo simples, pessoal, um conteúdo sofisticado, porque para começar é uma criação, você faz primeiro. Se a gente coloca o papel assentado com fita crepe, faz um quadro, ou seja, um retângulo para colocar justamente o esboço, e o esboço é simples também, começa fazendo alguns traços, algumas linhas, e não precisa nem ter ideia do que vai ser. A gente pode ir arriscando e vai, sei lá, vai acontecendo e é assim, sabe? Então, vocês devem perceber que eu coloquei doença de laranja, ou seja, não é laranja, é um rosa, né? E também é uma parte clara, uma parte escura, né? E também coloquei um pouco roxo, né? Tanto mais, assim, como se fosse uma sombra, né? Um sombreado, isso aí não sei se é duna, se é montanha, não sei, sei que faz parte do fundo, né? O fundo principal é o que? É o céu, né? Vocês percebem que aquelas nuvens teve também sombra, um sombreamento na parte de baixo. Isso quer dizer que o sol está por cima, né? E já estamos fazendo o corpo ali das montanhas, né? Já quase de um primeiro plano, fiz nuances aí de uma certa vegetação, bem claro, né? E nesse recorte à esquerda e à direita vai ser como se fossem lagoas, né? São lagoas. E depois eu vou colocar uma vegetação no primeiro plano. Então estamos fazendo aí o fundo, né? Da lagoa, vai ter um corpo d'água, né? Já começando também no primeiro plano, arbustos, né? Esses arbustos já fazendo com a parte da sombra, primeiramente, né? Os espaços nós vamos preencher com outras cores, né? O verde escuro aí, né? O verde, pode ser o verde bandeira, né? E aí a gente vai também colocando com outras cores, como laranja ou amarelo, né? Porque a vegetação é dessa maneira, é de várias cores, né? E nós temos que fazer uma policromia, né? Para a gente achar interessante e bonito, né? O conjunto das cores, né? Então fazendo uma certa vegetação na beira da lagoa, né? Uns capim, né? Assim de juncos, são juncos, né? Na beirada da lagoa, tá? E dando continuidade, pessoal, eu queria pedir para aqueles que iriam se inscrever no canal, que se inscreva, né? Também deixe seu like nos conteúdos, tá? Compartilhe com os amigos, deixe seus comentários, tá? E dando continuidade a partir do arbusto, eu fiz um pouco de roxo, né? Mas também é uma parte também de sombra, com preto, né? E esse arbusto, ele não vai ter vegetação, é pouca vez a vegetação, eu vou dar uma tonalidade de laranja com amarelo, né? Dando impressão que são folhas secas, né? E eu resolvi colocar aí uma figura de um animal, né? Não sei se... É só nuances, né? Porque tá longe, né? Eu não sei se é um cavalo, se é um burro, um momento, uma vaca, se eu sei que tá ali, né? Comendo um capimzinho. Então, eu já coloco aquela parte também, né? As lagoas lá, né? Coloquei um pouco de azul, né? Azul esverdeado, né? Da lagoa. Vamos colocar já a parte da luz, né? E dando continuidade já na parte do primeiro plano, né? Melhor ali na lagoa. Esse trabalho, esse conteúdo é um conteúdo bem simples, né? Bem simples, é um conteúdo aleatório. Agora, já usando aquela técnica, né? A técnica ali de raspar os lápis de cor, né? Na impressão que são folhas secas, folhas mais escuras, né? Laranja escura, também o amarelo, né? Folhas... Na impressão que... Fica mais bonito, né? Também eu resolvi... Vim aí no primeiro plano, né? Pra ficar mais embelezado com o contexto geral, né? Vamos fazer aí, já como se fossem assim, umas flores, né? Na parte do primeiro plano, né? As flores vermelhas, né? É isso. E, pessoal, nós estamos já chegando finalmente, né? E eu quero agradecer a todos por estarem assistindo, né? Então, vamos em frente, né? Com novos conteúdos, novos conteúdos futuros. Tchau, tchau.